Oi, gente linda! Tudo bem por aí? Essa é a nossa primeira trancinha do ano, uma trança inspirada na atriz Larissa Manoela. Ela usou essa trança no programa de culinária do SBT, o Bake Off Brasil 2017. Eu achei muito bonita e estou aqui ensinando para vocês. O YouTube está disponibilizando uma área chamada Comunidade. É mais uma forma da gente conversar. Eu posso fazer pesquisas, colocar fotos, já tem um questionário lá para você responder. Não esqueça de dar um like já para essa trança e não sai daí não. Eu volto já já para te ensinar. A repartição desse cabelo é no meio da testa até a nuca. Eu reparti, peguei uma metade, a outra está presa e estou fazendo aqui um triângulo. Com este triângulo, eu vou prender um elástico de silicone nele, nessa mechinha, assim, para o alto. Eu não quero que ela fique assim, caidinha. Eu quero que ela fique bem aparente, assim, bem saliente. O elástico você pode usar tanto faz, transparente ou colorido. O colorido fica bem legal também. Ó, tá vendo? Eu fiz o rabinho para cima e tudo que eu fizer aqui, eu vou fazer igual lá do outro lado. Agora, eu vou pegar a segunda mecha. Ó, estou pegando a partir da ponta daquela primeira até a divisão. Também penteio bem para cima e vou fazer outro rabinho projetando para o alto. Agora, eu vou puxar o rabinho anterior, ó, abri ele no meio. O segundo rabinho, eu passei no meio dos dois e vou reservar lá na frente, em direção à testa. Puxei outra mecha de cabelo, ó, daqui até a repartição e vou juntar com aquelas duas que eu abri as perninhas aqui dele. De novo, penteio para cima e vou fazer o rabinho bem aqui no alto. Essa parte que eu abri para passar um rabinho aqui no meio, eu vou folgar, vou beliscar, para ela ficar larga e formar uma florzinha, tá? Para ela ficar um tipo de um coraçãozinho. Eu tenho já um vídeo dessa trança que chama trança ciclame, tá no canal. Trago aquela lá da frente pra cá, vou repartir em duas, ó, abri as perninhas dela e passei esta outra, essa última que eu fiz no meio delas e reservo lá na frente. Reservei lá, pronto. De novo, eu vou embutir, né, a mecha, vou pegar a mecha aqui e vou juntar com aquelas duas que eu abri pra passar a primeira lá. Então, ó, perceba que eu tô pegando aqui de baixo desde a orelha e repartindo até a divisão central que eu fiz ali no alto da cabeça, a principal. Ajunto tudo e vou prender com o elástico de silicone. De novo, eu vou soltar, beliscar, para ela ficar as partes abertas. E agora, fiquei de novo com duas mechas. Vamos mais uma vez? Então, eu abro a perninha da primeira lá da frente e a segunda passo por dentro dela, prendendo lá, reservando. Vou juntar com essas duas aqui, né, que vai virar uma só, tudo pra cima. Vou embutir uma mecha aqui, ó, pegando desde aqui de baixo até a repartição do cabelo. Vou pentear tudo num rabinho só e prender com o elástico de silicone num rabinho alto. De novo, ó, eu soltei a reserva lá da frente. Agora, eu vou beliscar dos dois lados. E aqui já tá se formando a nossa trancinha aqui, também, da Larissa Manoela. A de cima eu abro e a de baixo eu passo. Reservei, ajuntei tudo, vou embutir mais um pedaço e prender com o elástico de silicone. É bom que você dê bastante voltas nesse elástico de silicone, pra ele ficar bem firme. E aqui a ideia é, não é deixar frouxo, não. É deixar o rabinho bem presinho aqui. E aí Tchau, tchau. Música Chegando aqui onde eu não tenho mais nada para embutir, eu posso continuar abrindo a de cima, passando a de baixo por dentro e coloco o elástico. Depois eu abro a de cima, passo a de baixo e posso continuar a mesma coisa até o final. Só que a trança da Larissa Manuela continua aqui como uma espinha de peixe. Eu vou pegar as duas, peraí, os dois rabinhos que sobraram aqui, ó, sobrou dois. Eu pego os dois e faço um só. Ó, vou amarrar aqui o elástico de silicone, prendendo tudo. E agora eu começo uma espinha de peixe. Vou soltar aqui um pouquinho. E vou fazer aqui a minha espinha de peixe. Música Essa espinha de peixe eu vou fazer com mechas finas e vou beliscando conforme aqui eu vou descendo. Vou beliscando para ela ficar uma parte bem grandona, bem larga. Pronto, gente, ó, um lado ficou prontinho. Toda na trança ciclâmide e aqui embaixo na espinha de peixe. Agora eu vou fazer do outro lado, que é exatamente a mesma coisa. Música 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 E já estamos quase terminando a trança. Só vou dar uma ajeitada nessas partes para ela ficar bem fofa. Enquanto isso, eu vou mandar beijo. Música Um beijo para Camille Vitória Martins da Cruz. Ela tem 11 anos e é de São Pedro do Turvo, em São Paulo. Um beijo, Camille. Música Outro beijo para Aira Raab. Ela é de Palmas, no Tocantins. Eu quero mandar um beijo para a Keisiane Ferreira e a filhinha dela de 4 anos, Ana Kezia. Elas são de Nova Olinda, no Maranhão. Um beijão aí para as duas e obrigada pela participação. Mais um beijo para a Erika Wolff, de 11 anos. Ela é de Lages, em Santa Catarina. Um beijo lindinha. E essa é a nossa super trança de hoje, inspirada na atriz Larissa Manuela. Um super beijo para vocês. Muito obrigada por assistir e até a próxima! Música